Muito bem, estamos de volta. Agora a gente traz para você legumes gratinados por aqui, mas eu estou usando ingredientes sem leite, sem queijo, turbinados de sabor e nutrição. Vamos conhecer quais são eles? Bora, vem cá. Estou usando o seguinte, olha, os legumes são brócolis e couve-flor. Estão cozidos já, mas al dente, tá? Por isso que a cor está bonitinha assim. Duas xícaras também de tomate cereja, uma xícara de cebola fatiada, uma cabeça de alho, eu vou precisar dela assim, inteirinha. Também tempero desidratado a gosto, salsinha a gosto, azeite e sal também. Aí eu vou usar para o creme, que imita um queijo, uma xícara de castanha de caju demolhada. Mas não é queijo não, ó, é castanha de caju. Já te conto já quais são as vantagens da castanha de caju para o nosso corpo. Cebola, meia xícara dela picadinha, uma colher de sopa de polvilho azedo, uma xícara e meia de água filtrada, um dente de alho, suco de um limão, quatro colheres de sopa de óleo e sal. Vamos lá então, para essa receita? Então você cozinha o brócolis e a couve-flor, se você tiver uma dessas panelas a vapor, você pode usar, porque daí você consegue controlar esse legume para que ele não fique desmanchando. Não tem, não tem problema, você vai fazendo a panela com água, mas aí o controle é rápido, cerca de três minutinhos na água fervente já deve dar esse ponto aqui, olha. Percebe que o brócolis está com uma cor bonita, tá? E a couve-flor também está inteirinha. Pronto, eu preciso antes de fazer o creme, assar esse tomate, do jeito que está, só lavo e trago para cá, olha, tomate, cebola. O sal, vamos pegar o sal com uma colher aqui, porque eu vou usar ele mais de uma vez, então, ó. Eu vou colocar esse alho aqui no meinho da assadeira. Vou colocar um pouquinho de sal nele também, porque isso tudo vai para o forno. E vou regar com um pouquinho de azeite. Hum, tá bonito, né? Isso vai para o forno, vai ficar lá até murchar. O alho vai cozinhar, a cebola vai dar uma chamuscadinha aqui e o tomate vai murchar. Tudo isso vai sendo misturado com esse azeite, com esse sal que está aqui. E eu já tenho um adiantado aqui no forno. Deixa eu te mostrar como é que fica. Por 20 minutos, você deve ter algo parecido com isso aqui. Olha que cheiro maravilhoso. Ó, tudo murchinho. Hum, é isso. Agora aguenta aí que é o seguinte, eu vou precisar de uma vasilha para usar, ui, para usar esses legumes assados. Eu vou tirar o alho, vou deixar aqui de ladinho. E a cebola, o tomate. Pronto. Dá para tirar mais ou menos essa pelezinha, olha. A gente tira porque está fácil, ela sai inteirinha praticamente. Ó. E com o alho a mesma coisa, eu posso... Vou tirar aquela cabeça de alho ali inteirinha. Já está aqui do lado, na verdade. Não, que cheiro maravilhoso. Assim dá para você fazer molho de tomate em casa, tá? Assando a cebola, assando esse alho. E aí depois, batendo no liquidificador, amassando com o garfo, você tem um molho caseiro, maravilhoso, sem conservantes. E os especialistas dizem que quando a gente aquece o tomate, a gente ativa aquela substância que protege contra o câncer de próstata, o licopeno. Rico no tomate, mas precisa ser aquecido esse tomate para que a gente tenha os benefícios dessa substância. Então, mais um motivo para você fazer esse preparo aí na sua casa. Eu estou tirando a casca desse tomatinho que a gente assou por 20 minutos no forno. Pronto. Aí o alho eu meio que vou espremer, gente, porque ele fica um purezinho, ó. Olha isso. Ele está bem cozido. Então, eu não preciso descascar dente por dente. Ó, ele sai esse purê todinho. Você não vai estar desperdiçando nada. E aí a gente vai usar isso aqui, só que eu não vou bater no liquidificador. Isso aqui vai ficar meio pedaçudo na minha receita. Olha aqui, não ficou mais nada. Sem cascas na receita. Agora dá para a gente, ó, tirar essas luvas, porque a gente vai amassar isso aqui. Olha aqui. Se você percebe que ficou alguma casquinha, eu acabei de perceber que ficou uma aqui, olha. A gente vai tirar. Não tem nada demais. Acontece que essa casca é mais indigesta, mais durinha, né? Pronto. Eu quero essa pasta rústica. Ela vai fazer parte agora da nossa receita. Última casca de tomate aqui. Mais uma. Agora chega, ó. Não precisa ficar toda trituradinha a mistura. A gente vai precisar agora do creme. Vamos fazer o creme? Eu coloco no liquidificador o seguinte. A castanha demolhada, não importa se a sua castanha é crua, se ela é torrada, o importante é ela ter ficado de molho, tá? Ela vai formar o nosso creme, imitando um requeijão, imitando um creme branco, cebola, o dente de alho, o polvilho azedo, suco de limão, o óleo, quatro colheres de sopa de óleo, vamos espremer esse limão aqui, porque a castanha de caju, se você parar para pensar nos sabores do queijo e dos molhos, a base dele, o queijo tem uma leve acidez, ele tem um pouquinho do doce, da lactose, é adocicado, na verdade, ele não chega a ser doce, que a castanha vai trazer a lembrança desse sabor, e a gente está usando o polvilho azedo aqui também, que dá essa lembrança, não só de sabor, mas também da textura para o nosso creme de hoje. Já foi óleo, já foi polvilho, já foi cebola, castanha, água, e agora eu vou colocar o sal. A gente está fazendo um creme para colocar nos nossos legumes gratinados, uma colher de chá de sal, e a gente vai deixar cremoso, isso sim pode ficar lisinho. Enquanto isso, numa refratária, a gente vai organizar. A gente coloca aqui, brócolis e couve-flor, meio intercalado. Deixa bonito aí. Pronto. Olha que lindo. Pronto. 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 Eu quero fazer uma pausa aqui na nossa culinária e falar com o Dudu, o neto da Cirlei. Dudu, você está assistindo a gente? Para com isso. Vem para cá, você mandou um vídeo lindo para a gente fazendo exercício e a gente não conseguiu mostrar no bloco anterior. Eu estou feliz porque você fez aí o exercício e estou feliz porque você está forte, está saudável. Um beijo para você. Vem comigo na receita. Se no final aqui eu conseguir terminar a tempo, eu quero mostrar você fazendo aí. Vem para cá, está quase acabando. Eu vou misturar aqui esse creme do Liqui aqui. Vou misturar os temperinhos secos e é transferir, eu vou transferir aos poucos aqui esse molho encorpado, saboroso. Eu estou usando o garfo e tudo. Tudo por você, Dudu. Ó. Ai, não vou transbordar aqui não. Isso, eu quero assim, olha. Bonito. Suculento. Isso aqui vai para o forno agora e a gente serve com cheiro verde na hora que tirar do forno. Bora? Bora provar? Dudu, me conta. Vamos ver, será que vai dar para a gente assistir o Dudu? Andrícia, põe ele aí. Olha ele na tela. Aê, Cirlei. Ah, que lindo. É isso. Arrasou. Valeu, vovó que mandou aqui, viu? Eu vou provar da panela aqui, olha. Ó, maciozinho, suculento, bonito. Está com uma apresentação linda. Um cheiro maravilhoso. Cremoso. E ao mesmo tempo levinho, né? Porque couve-flor, brócolis, não são legumes pesados. Vale a pena você repetir essa por aí. E esse creme ficou sensacional. Levou castanha de caju, polvilho azedo, limão, óleo, sal e água. Ficou sensacional. A gente se encontra amanhã mais uma vez aqui com o Vida e Saúde pra você. Até lá. Tchau. 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 Tchau.